Salve, salve, Pepeu! Mil e uma noites de amor! Vamos lá, vamos ensaiar? Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Não me engana Vem, beleza, mana Fica ao meu lado Preciso de amor Outra cena Somos dois Poemas apaixonados Poderemos sonhar Eu só quero você E mais nada 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 Eu só quero você Você chegou Você chegou Mil e uma noites de amor Você chegou Você chegou Você chegou Amor Chegou Amor Chegou E você Chegou Amor Chegou Amor Chegou Chegou Eu só quero você Eu só quero você E mais nada Eu só quero você E mais nada Eu só quero você Amor Chegou